Fala galerinha, muito bom dia, arruma essa mala hoje em Córdoba, na Argentina, uma passagem rápida por aqui, é só uma escala de um dia, na verdade um pouquinho menos, porque pega o voo de noite, então vou mostrar um pouquinho do centrinho histórico da cidade pra vocês, eu tô começando o passeio de hoje na Praça da Intendência, Palácio da Justiça, aqui atrás, e vou mostrar no vídeo de hoje as principais coisas pra se fazer na cidade, bora? O dia hoje tá longe de ser dos melhores em termos de clima, choveu a noite inteira e tá bem nublado, tá com aquela cara de que assim, vai chover a qualquer momento, mas pelo menos não tá chovendo, então dá pra passear legal pelo centro. Córdoba é a segunda maior cidade da Argentina, ela foi fundada em 1573, é um polo universitário aqui, ela também é localizada num vale de serras. Todo esse complexo aqui de basicamente uma quadra inteira se chama Manzana de las Luzes ou Manzana de los Jesuitas, que é uma área doada pelo governo colonial em 1583 justamente aos jesuítas, e era daqui que eles organizavam e coordenavam as missões de catequização nessa época. Música E esse complexo jesuíta foi considerado patrimônio mundial da Unesco no ano 2000. A Iglesia de la Compagnia foi construída em 1640 e é o templo jesuíta mais antigo da Argentina. Música No Passeio de las Flores tem o famoso Centrinho Comercial, são algumas ruas fechadas ao trânsito de veículos, então só passa pedrestre e tem muita, muita, muita lojinha. Música Eu estou agora na praça principal da cidade, a San Martín, que leva esse nome, porque como eu já falei nos outros vídeos dessa série da Argentina que não assistiu ainda, vai estar aqui em cima, é o herói da independência do país. Inclusive tem, ó, essa estátua, em homenagem a ele, no meio da praça, que é um local bem movimentado, como vocês podem ver. Tem prédios importantes como o Cabildo, aqui atrás, a Catedral, enfim. Música Assim como em Buenos Aires, Córtoba também tem o seu Cabildo. Ó, gente, a hora fechada. Sinos na igreja, o Cabildo era a antiga sede do governo colonial, hoje é um centro cultural e também sede do Museu da Cidade. Música Em um dos extremos da praça fica a Catedral, que foi construída em 1782 e é a mais antiga do país. Lá dentro é bem bonito também. Música Numa ruazinha estreita entre o Cabildo e a Catedral existe o arquivo provincial de la memoria, que, né, azarada do jeito que sou, adivinha, só se hoje não está fechado. Deveria estar aberto, porém, está fechado em virtude de um outro evento que está rolando aqui. Então, não poderei visitar, mas pelo que eu li e pesquisei, é um local muito interessante. Então, quem vier conhecer Córtoba, vale a pena conhecer. Funciona das 10h às 6h da tarde, de terça a domingo e a entrada é gratuita. Música Esse local era o Departamento de Informações D2 e durante a ditadura militar na Argentina funcionava como, né, aqueles centros de detenção, tortura e morte. Existe, inclusive, uma lei de 2011, que se chama Lei de la Memoria, que busca utilizar esses espaços, que eram centros de detenção durante a ditadura militar, para servir como centros de memória, museus, enfim, para ser de livre acesso à população, justamente para preservar, fazer com que todos tenham conhecimento desse período da história. Música Gente, por motivos de estar chovendo muito e o meu equipamento ainda não é a prova d'água, eu vou precisar encerrar o vídeo agora. De qualquer forma, o tempo já era bem curtinho hoje, daqui a pouco eu já tenho que ir para o aeroporto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo, tchau!